Funky Funky� Whatchu doin ? It no matter who you這是 You can do it, you're your own Move your body to the root Then let your monkey body move your funky feet And they like it cause they feel so good Funky Funky� Funky FunkyMobank E todo mundo tá dançando O funk do macaquinho Você dá um aço, viu? E balança o rapinho Como banana, biscoito Engulo o caroço até me engasgar Faço minhas macacadas Rolou batucada, eu vou me acabar Bolsa brilhante, relógio Não marque bobeira que eu pego pra mim Vamos plantar bananeira Jogar capoeira cantando assim Jogar capoeira E o funk do macaque E o funk do macaque E o funk do macaque